Sabe tudo do xadrez Cara, esse Vigo é mó bom, mano Perdemos Bota a piada do Pombo Não conheço essa piada Esse teu jeito meio louca me faz feliz Você é a piada aqui Pimp, me ajuda Conheci uma mina e pedi o número E a gente trocou uma ideia massa e ela foi super atenciosa E me mandou coração e beijinhos Então quero saber se rola algo Quando um cara manda um coração e beijinho pra mina Ele já está de 4 e a mulher é foda Às vezes ele manda, quer dizer nada Manda ela se fuder e vai jogar LOL Porra de beijinho e coraçãozinho Nossa, tô achando que o Gany vai fidar esse Diego aí, hein, mano É mais do que desejo É muito mais do que amor Chaveirinha é meio 7 Mas é minha dor Matou? Morreu Morreu Morro de ciúme, estou enlouquecendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Morro de ciúme, estou enlouquecendo Ih, joguei mal Caralho 4 de vida Morro de ciúme Bom flecha, amigão O cara morre e já esconde o cadáver, velho Uma máquina, né, velho Alguma coisa aí? CC? Estum? Puxou? Tentei Não deu E ninguém sabe o quanto que eu estou sofrido Não apostei nesse jogo Apostaria na win Mas não deu tempo XD Porra, os mods estão trolando, hein Billy Vitor full troll Deixa acontecer Pô, seu filho da puta Vem cá Vem cá Vem cá, seu merda Seu bostinha Vem, chaveirinho Tá com medo do que, porra? Chaveirinho ficou doido Vem, chaveirinho Esmurfou Bate na caixa AMB Dá com o seu pé, velho Deve ficar difícil Bom, o top dos caras tá ganhando O mid dos caras tá ganhando E é isso aí, velho Por em casa, velho Esse cara é velho Esse cara trola Mas ele trola Desde 2012 Desde que o LOL é LOL Ele tá lá, trolando É uma máquina Tô indo Do cara aí, chaveirinho Porra Pô, sabe tudo Ah, nem fudendo Que ele desviou, mano Mano, eu boto fé Que era melhor deixar tipo Ione 7 E a caixa do pé é mid Mas sei lá Eu acho que a gente vai ganhar Esse jogo Olha só O cara dá recal Olha o cara se fuder E é isso Corre Tô em casa Lê, 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 lê Boa, Cassiopeia Ai, velho Eu só quero pegar esse drag Se eu pegar esse drag Gg A porra... Caralho, peguei 600 no Pantheon, velho Nossa, amigão Aí é pegado, hein Bom, tô bem forte Pra eu perder isso aqui, eu preciso trolar bastante O que é possível, né? Poxa, e seu time pode trollar pra você perder também Ah, mas isso aí eles vão fazer A parada é que se eu trollar, eu não ganho, entendeu? O meu time, ele vai trollar As chances são altas Não, 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 ficou doido Sai, 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 sai Ficou maluco O caveirinho ficou doido Curtou É, porra, é um auto-ataque útil Ai, caralho Porra, o Pingo, o cara não pensa, né, velho Esse jogo tá muito estranho, velho Ai, porra Nenny tá muito forte, velho Esse jogo aqui era bom pra eu estar de viego Não de chaco Os caras puxam o bot, puxam o top, puxam o mid, puxam o bot, puxam o top Cara, tá muito difícil, velho Mano, eu acho que é FF esse jogo, velho Boa noite, Pimp Boa noite, Tete Um ano e meio com você Grande abraço Ah, não tem o que fazer, velho Os caras deram um não no FF, mas não tem como ganhar Eu não tenho o que fazer, tá ligado? A gente não tem visão de nada Não dá pra fazer Baron Não dá Porinho, Kazan, lendário A lenda, né, super servidor brasileiro Nossa Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu, velho Ah, vai tomar no cu, mano Vota não aí Vota Dá pra ganhar Vem misclick Vota não Esse game tá em casa Bora Bando de filha da puta Tomar no cu Cara Sério, o que esse cara tá fazendo no meu elo, mano? Mano, esse cara é muito ruim Pelo amor de Deus Vota não Dá pra ganhar Olha esse game Como tá fácil Isso Tomar no cu, porra Pô, pior que eu tava jogando xadrez Se eu vejo esse furinho em casa, eu dava dodge Dava, 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 dava Cara, é muito ruim Muito ruim Muito, muito, muito Como que esse cara sobe de elo, velho? Mestre Tá quase grão mestre O cara trola todos os games Nunca mais jogo com ele no meu time Nunca mais, nunca mais Muito cansado, velho Muito, muito, muito Tchau 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 Tchau